Olá, Lázaro do Carmo Júnior, mais uma vez aqui no Papo Empreendedor do Marcados pelo Sucesso. E agora para a gente falar um pouco sobre capital de giro. É uma dúvida frequente. Estou fazendo o Business Plan para os meus próximos anos? Como que eu dimensiono adequadamente o meu capital de giro? O primeiro é, o capital de giro é feito para cobrir as despesas operacionais da empresa. Ele dá suporte à sobrevivência da sua empresa e o crescimento esperado. Se você vai fazer um planejamento para 3, 4, 5 anos, você vai dimensionar crescimentos superiores a dois dígitos ou não, você tem que adequar o seu capital de giro ao aquilo que você tem que produzir e que você está dimensionando para a sua empresa. Como uma coisa consequente. A partir do momento que você está fazendo o seu planejamento estratégico, você está estimando receitas, estimando despesas, você tem automaticamente a estimativa do que você vai precisar de caixa de capital de giro para manter a sua empresa sustentável ao longo dos seus primeiros 3, 4, 5 anos, de acordo com o que você está fazendo o seu planejamento. Uma coisa extremamente importante. Não deixe de computar nenhuma da despesa operacional da sua empresa ou até extra operacional dentro do seu fluxo de caixa. A maioria das empresas morrem não é por estratégia, não é porque o produto não é tão bem aceito, sim porque não suportam nenhum crescimento e nenhum breakdown da companhia no fluxo de caixa. Então, o seu capital de giro é uma coisa extremamente importante. Você vai dimensionar ele de acordo com o tamanho que você prevê para a sua empresa nos próximos anos. De uma consequência muito natural, quanto maior a empresa, mais ela necessita de capital de giro, mais ela necessita de fluxo de caixa para cobrir todas as suas despesas operacionais e extra operacionais. Então, vamos manter um fluxo de caixa equilibrado, calculando bem as suas despesas, tanto o OPEX quanto o CAPEX, para o futuro no seu business plan dentro da sua companhia. E é isso que dá solidez ao seu planejamento. Eu costumo falar que a folha de fundo de um planejamento estratégico é uma boa peça orçamentária, aonde você prevê o capital de giro necessário para fazer as suas ações para os próximos anos e também o seu fluxo de caixa. Então, vamos planejar bem, vamos executar bem, vamos ter primazia na execução, rigorosidade em custos e vamos ter sucesso. E vamos empreender, porque é disso que o Brasil precisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma